Shalom pessoal, eu sou a Mariana Guiá e tô passando aqui pra dizer a vocês que o meu novo single Só Você já está disponível em todas as plataformas digitais e o clipe está disponível lá no YouTube no canal da MK, então fique ligadinho! Hoje é o dia mais feliz pra mim, ouvir você falar nesse altar que sim, embalar o meu peito, me deixa até sem jeito, é, é demais pra mim Bom, como surgiu esse projeto, né? Na verdade eu amo cantar músicas românticas, eu já tenho dois singles gravados pela MK Music Disse Sim e Seremos Um, Seremos Um foi a música que eu cantei no meu casamento e uma curiosidade também a respeito dessa música Só Você é que eu ia cantar essa música no meu casamento, só que duas semanas antes eu escrevi a música Seremos Um e aí eu decidi cantar Seremos Um no meu casamento E agora eu tive a oportunidade de regravar essa canção que pra mim é uma honra, indescritível, tô muito feliz mesmo e uma responsabilidade muito grande, né? Porque é uma música linda, é uma canção de grande sucesso da MK e interpretada pelo meu amigo Anderson Freire Então assim, quando eu recebi a notícia da MK, eu fiquei muito feliz e muito honrada O clipe tá lindo, a canção tá linda e eu tenho certeza que vocês também vão gostar Bom, a produção dessa canção ficou com o meu amigo Tadeu Shuf, um grande amigo meu e um grande produtor também, o Tadeu, ele consegue entender exatamente assim o que a gente espera da canção e o que a canção na verdade também quer dizer, né? O que a canção necessita, na verdade E a gente procurou trazer um pouquinho da minha identidade na canção imprimir um pouco a minha identidade na canção e com isso eu também contei com a ajuda do meu amigo Jairo Bonfim na direção vocal que é uma pessoa também que eu admiro muito e eu tô muito feliz porque a música ficou... eu acho que eu consegui deixar a música a minha cara Bom, a produção desse single é do meu amigo Tadeu Shuf O Tadeu, ele já produziu algumas outras canções pra mim A música Disse Sim, que foi a minha canção do Dia dos Namorados do ano passado Foi ele quem produziu, ficou linda também E eu gosto muito das produções dele porque ele consegue entender exatamente aquilo que a gente espera da canção aquilo que a canção pede também e com essa canção não foi diferente A versão ficou linda E a direção vocal ficou com o meu amigo Jairo Bonfim O Jairo é um cantor que eu admiro demais, demais mesmo talentosíssimo e me ajudou muito no dia A gente se divertiu dentro do estúdio, foi uma energia muito boa Foi um momento muito especial e com certeza eu vou guardar no meu coração E eu gostaria muito de agradecer ao Tadeu, ao Jairo, ao Léo A MK em si que me deu a honra de interpretar essa canção linda que se chama Só Você Essa música, além de linda, ela já é um grande sucesso da MK Music É muito acessada nas plataformas digitais e fala sobre um momento muito especial na vida do ser humano que é o dia do casamento E o clipe não poderia ser diferente Estamos em clima de casamento Vai ter um casamento no clipe Tá lindo E tem surpresa Mas eu não posso dar spoiler, né gente? Então, você precisa aguardar pra poder conferir de pertinho lá no canal da MK no YouTube, tá? Música Bom pessoal, é isso O single vai estar disponível em todas as plataformas digitais Você pode escolher a sua preferida e ouvir quando e onde você quiser E o clipe vai estar disponível também lá no canal da MK no YouTube Então você confira, seja abençoado E não deixe de compartilhar pra que outras pessoas também possam ser abençoadas também Então que essa canção abençoe o seu relacionamento, o seu casamento E você que ainda não é casado, não tem um relacionamento Continue esperando no Senhor Porque Ele tem a pessoa certa pra sua vida O que eu queria mesmo é ter só pra mim a Tua atenção